Eu e você Sabe, pode ser melhor O que viver precisa ser Vivido para Deus Quando você fizer assim A vida vai mudar Ei, você, por que viver assim? Não é o fim Tem sido amanhã O mundo só quer destruir você Somente em Deus Tem amor pra dar Você precisa conhecer O dono do poder Jesus, o amigo melhor Nunca vai te deixar só Ele morreu em uma cruz Por mim e por você Por isso Pense no amanhã E comece a viver Eu e você Por que viver assim? Não é o fim Não é o fim Não é o fim Tem sido amanhã O mundo só quer destruir você Somente Deus Somente Deus Tem amor pra dar Somente Deus Tem amor O Brasil Tem amor Amor Eu e você O mar Lingle Tem cristão que está sofrendo Pouco a pouco está morrendo Por não querer desviar Sabe, irmão Neste mundo tudo passa Temos que tomar cuidado Para com ele não passar O mundo nos oferece tantas coisas E todas elas tem que irão ter e ser Jesus nos oferece vida nova Cheias de alegrias para viver Cristo vem buscar teu povo Como ele prometeu Para morar no céu de luz Sabe, irmão O caminho tem espinhos Mas sabemos que no fim Encontraremos com Jesus O mundo nos oferece tantas coisas E todas elas tem que irão perecer Jesus nos oferece vida nova Cheias de alegrias Cheias de alegria 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 São tantos milagres Que a Bíblia nos diz Que Jesus operou E hoje opera Tem um deles que hoje Quero te apresentar De alguém que há doze anos De alguém que há doze anos Estava sofrendo Até um dia brilhar a luz Recebeu a cura Quando ela tocou em Jesus Toca em Jesus Toca agora Somente Jesus Encontra nas vitórias Dele vem a solução Pra mudar teu viver Toca em Jesus Toca agora Somente Jesus Encontra nas vitórias Só o toque de Jesus Pode curar você Hoje também existem tantas pessoas Precisando de uma solução Elas procuram em quem Não podem lhe ajudar Eu quero te apresentar Jesus Cristo O leão da tribo De ajuda Toque nele pela fé Que a vitória virá Toca em Jesus Toque agora Somente Jesus Encontra nas vitórias Dele vem a solução Pra mudar teu viver Toca em Jesus Toca em Jesus Toca agora Somente Jesus Encontra nas vitórias Só o toque de Jesus Pode curar você Só o toque de Jesus Pode curar você Só o toque de Jesus Pode curar você Já é madrugada E você não voltou Pensa numa decisão Que você vai tornar Hoje alguém te magoou E te deixou assim Desesperado Quem consegue dormir Já passou a noite E vai amanhecer E você ainda está Com essa indecisão Eu conheço Eu conheço alguém Que vai mudar Seu rumo Ele pode me mostrar A sua direção Só seu juiz é quem Ele pode ajudar De me derrotar E me derrotar E me devolver a paz Sem teu viver Porque você não vem agora E se abre pra Jesus Jamais você irá Ficar sozinho Vem agora, não demora Você tem a vida toda pra viver Vem comigo, meu amigo Jesus tem a solução para você Quando você se encontra com Jesus Eu senti a paz em seu viver Porque somente com Ele Sua vida faz sentido Ele é a paz que tanto procurar Vem agora, não demora Você tem a vida toda pra viver Vem comigo, meu amigo Jesus tem a solução para você Vem agora, não demora Você tem a vida toda pra viver Vem comigo, meu amigo Jesus tem a vida toda pra viver Jesus tem a solução para você Vem amigo Jesus tem a solução para você Quando eu cheguei aqui Pude logo perceber Que Jesus está presente Posso ver neste lugar A glória de Deus descer Envolvendo cada crente A glória de Deus descer A glória de Deus descer A glória de Deus descer Cristo é Deus descer Já podemos contemplar Lágrimas em cada olhar Cristo é Deus operando aqui Vai haver milagres Muitas coisas vão acontecer Vamos dar glória sem parar Deus hoje vai operar Fique ligado para receber A glória de Deus descer Se você chegou agora Não fique admirado Como que a igreja está sentindo Comece a glorificar Hoje aqui neste lugar O poder está caindo O poder está caindo Não fique aí parado Deixe a dúvida de lado E dê lugar para o Senhor Deus hoje quer te usar Põe a vida no altar E seja um vaso de valor A igreja ora A igreja orifica Já podemos contemplar Lágrimas em cada olhar Cristo é Deus operando aqui Vai haver milagres Muitas coisas vão acontecer Vamos dar glória sem parar Deus hoje vai operar Fique ligado para receber Vamos dar glória sem parar Deus hoje vai operar Quem tiver ligado vai receber A igreja or fazer Está sofrendo, pouco a pouco está morrendo Por não querer me enxergar Sabe irmão, neste mundo tudo passa Temos que tomar cuidado para com ele não passar O mundo nos oferece tantas coisas E todas elas tem que irão interesse Jesus nos oferece vida nova Que haja alegrias para viver Sabe irmão, Cristo vem buscar teu povo Como ele prometeu para morar no céu de luz Sabe irmão, o caminho tem espinhos Mas sabemos que no fim encontraremos com Jesus O mundo nos oferece tantas coisas E todas elas tem que irão perecer Que todos nos oferecem vida nova Cheias alegrias para viver Seias alegrias para viver Seias alegrias para viver E todas elas tem que irão perecer São tantos milagres E todas elas tem que irão perecer E todas elas tem que irão perecer E todas elas tem que irão perecer Música Hoje também existe Hoje também existe tantas pessoas Hoje também existe tantas pessoas Precisando de uma solução Elas procuram em quem não pode lhe ajudar Eu quero te apresentar Eu quero te apresentar Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá Toque nele pela fé Que a vitória virá Toca em Jesus, toca agora Somente em Jesus encontrarás vitórias Somente em Jesus encontrarás vitórias Somente em Jesus pode curar você Somente em Jesus pode curar você Somente em Jesus Jesus pode curar você Somente em Jesus E você não voltou E você não voltou Pensa numa decisão Que você vai formar Hoje alguém te magoou E te deixou assim Desesperando Sem conseguir dormir Já passou a noite E vai amanhecer E você ainda está Com essa indecisão Eu conheço alguém que vai mudar seu rumo Ele pode lhe mostrar Ele pode lhe mostrar E você ainda está E você ainda está E você ainda está Você tem a vida Você tem a vida toda Eu sentir a paz Em seu viver Porque somente com ele Sua vida Meu amigo Meu amigo Jesus tem a solução Para você Vem 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 O que é o que é o que é?